Nesse último sábado, ontem, tivemos um fight night meio morno, sem qualquer expectativa, capitaneado por ranqueados das divisões masculinas até 70 e 84 quilos, mas o pessoal que tá mais pro fim da lista. E no caso da luta principal, na Surdini Mavove vs. Romandolidzi, vencida pelo francês, ambos vinham de derrotas frustrantes, daquelas que estabelecem um certo teto. Ainda assim, o brasileiro Renato Moicano, que fez a luta co-principal contra o americano Drew Dober, conseguiu furar a bolha, virar o principal tópico de discussão do meio, usando o fight night como plataforma. Mas como ele conseguiu essa façanha? Porque o Dober era menos ranqueado, Moicano era muito favorito, na proporção de 2,5 pra 1 lá na stake, e o resultado foi um 2 a 1 apertado pro brasileiro. Ele apenas supriu as expectativas, não fez uma luta fantástica? O escritor alemão Johann Wolfgang Goetz dizia que a maior força do universo é a personalidade humana, e Moicano venceu o jogo da tensão essa semana exatamente através dela. No melhor estilo sincerão, disse publicamente coisas que 99,9% dos lutadores não diriam, seja por causa do filtro do politicamente correto, ou pra evitar algum tipo de autodepreciação junto à empresa. E o diferente é sempre diferente. Chama atenção por não ser ordinário. Moicano mandou no MMA Hour, programa de maior audiência do nosso espaço, que o card do UFC 300 não tá bom, indo contra a promoção do Dana White. Disse que absolutamente ninguém gosta de lutar no Apex, quartel general da empresa em Las Vegas, que não abriga torcida, só meia dúzia de convidados, e que grandes merdas ser luta co-principal de fight night, porque ninguém se importa com eventos menores. Se pudesse escolher, ele abriria o UFC 299. Até apontou algo que todo mundo pensa, mas não diz. O constrangimento que tá sendo Michael Chandler implorando pela luta contra o McGregor, aceitando todo tipo de novo termo, condição e data. Em meio a risos, McGregor reagiu, abre aspas, Chandler versus Morciano é a luta principal do UFC 300. Aí ontem, após bater o Drew Dober e ter o braço levantado, a primeira coisa que o Moicano falou foi a curiosíssima história do seu pai, que acabou de fazer um filho com 62 anos. McGregor, que tem em mãos o Mor Megafone do esporte, de novo reagiu, abre aspas. Uau, ele tem um irmãozinho novo, isso é incrível. Parabéns pro Moicano sênior. Depois o brasileiro disse que quer ser policial da SWAT nos Estados Unidos, assim que conseguiu o Green Card pra matar caras maus. Fez um jabá pro seu canal novo no YouTube, Money Moicano, onde ele faz análises e fala mais e sem filtro. Xingou de porco gordo, o MMA guru, youtuber bem famoso nos Estados Unidos, que apostou no Drew Dober e esse produtor de conteúdo imediatamente reagiu pra milhares de pessoas. E só não falou mais porque o Daniel Comier precisou arrancar o microfone. Mas foi divertido, engraçado. E a comunidade do MMA reagiu da seguinte forma. Abre aspas pro Jared Gordon. Esse brasileiro tem as melhores entrevistas. Moicano, assim que saiu do octógono, ainda publicou uma montagem no Instagram com seu rosto envelhecido ao lado da esposa e do filho do Ian Gary. A legenda dizia Aí, pelo menos pra mim, já é uma cruzada de fronteira pesada. Mas, de novo, é o jogo da tensão. Gostando ou não, se o tópico é esse, teve algum êxito. No final das contas, Moicano sobressaiu, espremeu pra si alguma coisa desse fight night com pouca ou nenhuma adesão. Isso sem a performance da noite, sem gerar um nocaute fulminante ou uma finalização plástica. O que me faz pensar como é possível subverter uma situação de alto risco e baixa recompensa, que é onde ele tava com personalidade. De novo, Dober era menos ranqueado, menos notório e, ainda assim, duríssimo. Vinha de vitória por nocaute. Moicano venceu, fez alarde e embolsou muito bem-vindo o cheque depois de 13 meses de inatividade. Uma carreira tão curta e cheia de lesões me parece uma escolha melhor do que esperar a luta certa no timing perfeito. E ele só não vai avançar no ranking por causa de uma conjuntura muito específica. Moicano é o décimo terceiro. O décimo segundo é o Benoit Sandenis, que tem uma luta enorme com dois timporias marcadas. E o décimo primeiro é o Rafael dos Anjos, que voltou pro peso leve pra enfrentar o Matheus Ganrou e já bateu o Moicano. Mas ainda que não avance no ranking, essa atenção vai sim render dividendos. Ainda mais considerando que teremos um pay-per-view no Brasil, o UFC 301 do dia 4 de maio. Com os desfalques confirmados de Durinho, Malhadinho, Borrachinha e Charles, Moicano passa a ser uma excelente pedida pro card principal. E isso, claro, aumenta muito as chances dele de pegar alguém mais bem ranqueado, sendo que tem três nomes disponíveis. Entre parênteses, só não vou dar nota 10 pro Moicano hoje aqui por isso. Porque dentro do octógono ele chamou a atenção, beleza, mas não saiu nenhum desses três nomes. Era pra ter deixado um desafio engatilhado no momento de maior audiência. E ele só fez isso horas depois no Twitter, sem, claro, o mesmo impacto. Abre aspas. Benio Dariush, vejo você no Brasil. Dariush é o sétimo do ranking, vem de duas derrotas por nocautes, ou seja, não tá num momento de muita escolha. Ele versus Moicano abrindo o card principal por aqui seria excelente. Outras alternativas são Dan Hooker, o décimo do ranking, e Jalim Turner, o nono. A moral da história é que, entre erros e acertos, Moicano achou uma importante forma de ser notado e entendeu que, no final das contas, o público quer ser entretido. Claro, o resultado ainda é o principal. Se tivesse perdido pro Drew Dober, nada disso funcionaria. No MMA, a personalidade precisa desse pilar de sustentação. Mas como é lutador competente, nos últimos quatro anos só perdeu pro dos anjos em luta que pegou em cima do laço e ainda finalizou 3 de 4 no mesmo período, se conseguir aliar resultado com personalidade, opiniões ousadas, heterodoxas, Moicano pode avançar legal. Aliás, se conseguir a luta com o Dariush em casa e for bem, ele vai terminar o ano brigando por vaga no top 5. Já pensou? Dois brasileiros lutando pelo cinturão dos leves em 2024. Mas, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acharam da luta do Renato Moicano com o Drew Dober e de toda a tensão que ele acabou chamando antes, durante e depois? Acham que o Moicano é uma promessa pro Brasil no peso leve? Alguém que a gente não tava muito vendo no radar e agora chegou pra brigar? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor, que ajuda a gente a circular pelo menu lateral do YouTube. E não perde a última resenha em que eu falei sobre a revolta de Dana White com o repórter brasileiro Guilherme Cruz. Rolou xingamento. Por quê? Por que o Dushin Puri foi o pivô dessa inimizade? Você clica no link aqui do lado e entende como funcionam as negociações no Ultimate. Beleza? Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre e até amanhã. Obrigado. 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 Obrigado.